Já vamos passar a nossa entrevista com o nosso convidado, vamos agora conversar com o secretário municipal de saúde, Ricardo Zambrana, é um grande prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, satisfação estar aqui novamente. Bom, como secretário de saúde, meu caro Zambrana, eu lhe pergunto o seguinte, nós fizemos aqui, fizemos uma entrevista com a Polícia Militar, com o Tenente Guilherme, que é o comandante do setor centro, e uma das coisas que ele deixou claro é que, e isso já está evidente para nós, é que é rotina para a Polícia Militar a apreensão de drogas. Eu perguntei a ele quais as drogas que são apreendidas, e ele falou assim, de tudo um pouco. Mas o de tudo um pouco significa que todo dia praticamente se apreende uma droga chamada crack. O crack, ele é, sabidamente já, uma droga de uma violência, de um alto grau até de fatalidade. E ela destrói a vida do sujeito e torna o dependente com muita rapidez. Tanto é que em alguns mercados, no Rio, por exemplo, mercado da droga, o crack já não entra mais, porque ela acaba com a clientela muito rapidamente. Inclusive ficou famosa uma foto tirada em um jornal, dois anos atrás, de um papelão em frente a uma boca de venda de drogas, numa favela, dizendo, não insista, não vendemos crack. Eu achei isso até, por esse imposto, o negócio da situação está complicada. Mas, a pergunta que eu lhe faço em relação ao crack é a seguinte, como o poder público, no caso da sua secretaria, ela se preocupa ou ela tem algum preparo no sentido de, uma vez essas pessoas, como ele disse, são algumas pessoas de rua, elas são apreendidas, são usuários apenas, são soltos, depois voltam para o crack, são apreendidas, são soltos e fica nesse ciclo, como é que se pode tratar, ou o que a secretaria está pensando em fazer, para tratar essas pessoas, porque senão é assim um ciclo de despesa e é um ciclo de alimentação ao tráfico. Porque ele está sempre procurando a droga para se viciar, então ele vai roubar, ele vai mendigar, ele vai fazer de tudo para ter a droga e isso está alimentando, como diz a polícia civil. Tem mercado, tem consumidor, tem quem venda. Se não tiver mercado, se não tiver consumidor, para-se o comércio. Como a secretaria está procurando resolver isso? Bom, Otávio, isso é realmente um flagelo na sociedade, a droga, a dependência química traz realmente um problema muito sério para a sociedade e eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que foi ou que é dependente químico. A dependência química pode ser por crack, por maconha, pode ser por cocaína, por álcool. Então isso é uma situação muito crítica em todos os municípios do Brasil e do mundo. Isso aumentou demais realmente a condição, principalmente do crack. A Secretaria Municipal de Saúde, nós quando assumimos a secretaria, nós buscamos realmente trabalhar nessa área. O governo federal tem linhas de programas, o governo estadual também apoia esses programas e como eu sempre disse, nesses dois anos e quase oito meses que estamos na Secretaria de Saúde, Itajubá deixou de trazer diversos programas por muitos anos para serem implantados na cidade. Nós trouxemos nessa linha, nós trouxemos o programa da saúde mental, que é o CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Droga, onde lá são trabalhados justamente esses dependentes químicos de álcool e de droga. Nós temos lá psiquiatras, é uma equipe toda montada, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas, ocupacionais, oficineiros, que é o técnico que trabalha com oficinas, para que aquelas pessoas poderem trabalhar a cabeça, trabalhar a condição física, para que possa realmente retomar o equilíbrio. Administrativos, técnicos de enfermagem, enfim, médicos clínicos gerais, para poder receber toda essa gama de pessoas que têm a dependência química. Mas faz o que lá, exatamente? Faz justamente isso que você está dizendo. Trabalhar aquela pessoa, seja com medicamentos para dar suporte a ela, dentro da questão do vício, seja um tratamento medicamentoso, seja um momento de surto dela, onde possa ser acolhida ambulatorialmente, se não encaminhada ao hospital à escola, que é a nossa referência de saúde mental, no caso de um dependente químico em surto, para que trabalhar ela psicologicamente, trabalhar a família dela, porque o dependente químico não adianta você querer tratá-lo sozinho, você tem que trabalhar toda a família. Então, você tem a enfermagem, psicóloga, assistente social que vai visitar, porque eu entendo o seguinte, o problema nosso de drogas e dependência química, ele precisa da segurança pública, que você já conversou, ele precisa da Secretaria de Saúde, que é um problema de saúde pública, e ele precisa da assistência social também, porque eu preciso inserir aquele indivíduo novamente na sociedade. Então, o que a Secretaria de Saúde está fazendo? Nós trabalhamos para implantar e credenciar o nosso CAPS-AD e transformá-lo, inclusive, em 24 horas. Um atendimento de 24 horas para a população que tem na sua família, que tem um ente, que tem um conhecido, que é dependente químico. Eu estive no CAPS, eu queria até mandar um abraço lá para o Virgílio Piotini, para a equipe toda, um trabalho maravilhoso, estive lá recentemente, mas eu lhe pergunto, as dependências são maravilhosas, é um trabalho espetacular, mas eu lhe pergunto, um CAPS como aquele, parece que ele tem 10 ou 15 pessoas que se beneficiam ali, ele atende a demanda, ele é suficiente para atender o número de viciados em crack que nós temos aqui na cidade, não só em Itajubá, como aqui na micro região. Essa é uma pergunta interessante até... Porque ele acaba, isso acaba extrapolando aqui, né? Sim, essa é uma pergunta interessante até para esclarecimento da população e o senhor também. CAPS, a saúde mental, ela tem uma rede de entes, de programas para atendimento em diversas áreas. Nós temos o CAPS, que você citou, que é um trabalho realmente maravilhoso lá do Virgílio, que é o CAPS do Bezerra de Menezes, ele é um CAPS exclusivamente para atendimento de pessoas do sofrimento mental. Sim. Puramente dito, a pessoa que tem uma alteração mental, mas não de dependência química. Ah, ok. Então lá, aquela pessoa que tem um agravo maior, uma alteração maior de saúde mental, ela é tratada lá no Bezerra de Menezes, o Virgílio querendo mandar um abraço para ele, toda a diretoria realmente que trabalha, que também ali, citou no micro regional, estamos trabalhando com a questão de credenciamento, dialogando isso, apoiamos, a Prefeitura apoia inclusive o CAPS com subvenção, existe o CAPS-I em Itajubá, que é o infantil, Itajubá não tem, existe o consultório de rua, que é outro programa, existe o leito de retaguarda no hospital escola, tudo isso são várias peças de um sistema todo de saúde mental. E o CAPS-AD, aliás, eu convido que o AD é o Alcidroga, justo, o AD é diferente. Ele é localizado ali próximo da Rua 9, bem central, ao lado da PITS Companhia, é uma casa grande, a antiga casa do Dr. Mawad, onde você que está nos ouvidos, que tem um familiar com dependência química, pode buscar a orientação lá, mas ele não quer ir, busque a orientação lá, lá funciona das 7 da manhã às 6 da tarde. Mas essas pessoas da rua são recolhidas para lá? Não são recolhidas, mas elas podem buscar atendimento lá. Ou seja, assistência social faz um trabalho com o pessoal de rua, onde eles têm, parece que é o Catei, eles têm os alberques, podem ser recolhidos, essas pessoas são orientadas, elas não são obrigadas a ir para lá. Pois é, ele vai voluntariamente. Voluntariamente e no trabalho da assistência social. Aí é um trabalho realmente que a gente tira o chapéu realmente para o pessoal da assistência social, que faz o trabalho de retirá-los. Eu vejo, nós temos aí pessoas ali na ponte do P4, eu vi o outro dia, tem pessoas morando ali. Então esse é um trabalho, mas ele não tem esse poder de lei, vamos dizer assim, de retirá-lo de lá. Então no momento que se faz com essas pessoas, caso elas não queiram, é deixa quieto. É um trabalho constante de poder retirar, convencer a ele de fazer um trabalho. São Paulo, o prefeito tentou fazer um trabalho diferente, onde ele pagaria 15 ou 20 reais para essas pessoas da Cracolândia, de rua, a partir do momento que eles fossem ajudar na limpeza urbana. E nisso que aconteceu o quê? Infelizmente, aquilo que você falou, onde o mercado tem a oferta, aconteceu uma coisa impressionante. O pessoal que usava Crac, começou a ir buscar esses 15, 20 reais, dizer que ia limpar a rua, e aí a oferta de droga foi maior, porque eles pegavam aquele dinheiro para comprar Crac. Então foi um equívoco nisso. Então essas pessoas moradoras de rua, elas precisam, volta a dizer, da assistência social, a segurança pública que nos apoia é muito importante, mas a Secretaria de Saúde tem um papel importantíssimo de fazer o quê? De tirar realmente a condição de vício dessa pessoa. Há quem diga, pessoal, nós apoiamos também os narcóticos anônimos, os alcoólogos anônimos, o amor exigente, enfim, todas essas entidades estão apoiadas pela prefeitura, inclusive nesse local que é o CAPS-AD. Uma casa muito bem montada, um grupo muito bem unido para trabalhar, o fluxo nosso ainda precisa ser melhorado, mas nós atendemos lá de 50 a 100 pessoas por dia, com nossos psiquiatras por dia. Inclusive com oficinas, distribuímos lanches para essa pessoa que faz oficina, o psiquiatra está lá, nós temos dois psiquiatras para atendimento, enfermeiros, porque entenda, o CAPS-Bezerra de Menezes, volta a dizer, saúde mental propriamente dita, aquela pessoa que alterou mentalmente. A dependência química, ela vai ter que ser tratada de diversas maneiras. E essa estrutura dessa equipe que tem no álcool e droga, é uma estrutura importante para que essa pessoa se restabeleça. além do comprometimento da assistência social e da própria família. A família é importantíssima. Agora, tem telefone de contato? Infelizmente eu não tenho, mas por favor, ligue no 3692-1785, que é a Secretaria de Saúde, e eles repassarão 3692-1785 para a saúde mental. Quem não quiser, é bem central, a porta é aberta das 7h às 6h da tarde, das 7h da manhã às 6h da tarde, antiga Casa Doutor Mawad, ali próximo, aquele postinho pequeno de gasolina que existia em Itajubá, ali próximo já vai haver uma placa CAPS-AD. Ok, ok. O secretário já está convidado a voltar aqui, para nós avançarmos nesse assunto, e muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Eu que agradeço, estou à disposição sempre, Otávio, sempre que pedir, estaremos à disposição da população. Ok, conversei aqui com o secretário municipal de saúde, Ricardo Zambrana, trazendo para nós essa questão delicadíssima, esse problema social que se agrava, que é a dependência química.